Não é digital, ela influencia o lado educacional e o lado da linguagem também, né? Vamos falar mais voltados aí, não só para a criançada, mas também jovens e adultos. Bom, um outro lado que me encanta muito é a parte educacional desse tipo de projeto. Então, desde os meados dos anos 2000, nós iniciamos um trabalho na área educacional para a inclusão digital. O que aconteceu? De 2000 para cá, a gente teve um avanço muito grande no acesso à informatização. Então, mais pessoas começaram a ter computador, nos anos 90 era uma coisa mais elitizada, né? Não era todo mundo que podia ter um notebook, que podia ter um celular. E dos anos 2000 para cá, a gente começou a ter uma internet melhor, ela deixou de ser discada para ser uma internet banda larga. As pessoas começaram a ter acesso a computadores, depois veio a tecnologia mobile de uma década para cá. Enfim, hoje está todo mundo conectado, você tem, segundo estatísticas aí, quase dois celulares por habitantes. Porém, com toda essa informatização, faltou o que? A capacitação. Eu bato sempre numa tecla que não existe esse negócio de nascer sabendo. Por exemplo, eu estou aqui num programa de enorme audiência, líder aqui em Arapiraca. Por acaso, você foi dormir ontem e acordou jornalista? Foi assim a sua vida? Papai do céu, olha, amanhã eu quero acordar como apresentadora da TV Ops. Foi assim? Não. Foram muitos anos. Você estudou muito, passou por desafios. Na área da inclusão digital, na área da tecnologia da informação, é assim também. Então, faltou essa capacitação, além da aquisição dos equipamentos. Por exemplo, a gente faz esse tipo de trabalho mais voltado para as prefeituras. Então, existem prefeitos, existem gestores públicos, secretários até bem intencionados. Adquirem os softwares, adquirem os computadores, adquirem o sinal de internet, porém isso não funciona sozinho. Se você não tiver um professor capacitado, se você não tiver um multiplicador local, aquilo vai acabar sucateado, como é assim de norte a sul do Brasil. Então, o nosso trabalho visa o quê? Não é simplesmente informatizar, mas é dar o acesso adequado. Lembrando que inclusão digital não é você dar o acesso, como eu disse no início da entrevista, mas é você gerar um quadro de melhora. Isso na prática significa o quê? Por exemplo, supondo que em Arapiraca a evasão escolar seja de 10% ao ano. Então, o aluno está perdendo o interesse e o professor também. Isso gera uma evasão crescente de 10% ao ano. É um problema. Esse problema gera um outro problema, que é o desempenho escolar, que cai 10% ao ano. Então, primeiro ponto, customização. O projeto que deu certo no Rio Grande do Sul, não necessariamente ele vai dar certo aqui. Então, esse negócio de software fechado me assusta um pouco. Ah, deu certo em São Paulo, mas São Paulo pode não ser referência para Arapiraca. Os problemas de Arapiraca, de Maceió, são completamente distintos. Bom, identificou-se o problema, a gente vai criar uma solução digital através de uma ferramenta de código aberto. O que é isso? São acesso a sites gratuitos. Você não paga royalties para ninguém, você não vai precisar comprar um software. Para isso, eu preciso capacitar o professor, eu preciso entender essa linguagem. A partir desse momento, o professor, ele vai mudar o conteúdo da matemática, da gramática, da geografia? Não, ele não pode fazer isso, mas ele pode digitalizar esse conteúdo. Então, ao invés dele repreender, por exemplo, um aluno em sala de aula que está com o celular, ele vai falar, escuta, pesquisa aí o site e tal, vamos estudar geografia junto. Olha, se conecta com os alunos da escola tal em Maceió agora, que a gente vai fazer uma gincana online. Então, enfim, eu estou dando exemplos assim, bem simplificados, porque é um tema muito amplo. Mas você está gerando uma inclusão social. Na internet, vale observar que não existe raça, cor ou credo. Então, é todo mundo igual. Você não tem o pobre, você não tem o rico, todo mundo se conecta. Mais informação, mais pesquisa gera mais desenvolvimento. Isso é provado nos principais países há décadas. Enfim, após um ano, aqueles índices de evasão e desempenho escolar caíram pela metade. O que aconteceu? A gente teve uma inclusão digital. Então, repito, a inclusão digital ocorre quando? Quando você consegue gerar um quadro de melhora para um indivíduo, para um nicho da sociedade ou para toda uma sociedade com o uso adequado da tecnologia e da informação. O professor está mais interessado, o aluno está mais compenetrado. Isso melhorou o desempenho de todos.